Não Consigo Olhar O Pensamento Bem Devagar Outra Vez Eu Tive Que Fugir Eu Tive Que Correr Pra Não Me Entregar As Loucuras Que Me Levam Até Você Fazem Esquecer Que Eu Não Posso Chorar Olhe Bem No Fundo Dos Meus Olhos E Sinta A Emoção Que Nascerá Quando Você Me Olhar O Universo Conspira A Nosso Favor A Consequência Do Destino É O Amor Pra Sempre Vou Te Amar Mas Talvez Você Não Entenda Essa Coisa Te Fazer O Mundo Acreditar Que Meu Amor Não Será Passageiro Te Amarei De Janeiro A Janeiro Até O Mundo Acabar 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 Mas Talvez Você Não Entenda Essa Coisa Te Amar Essa Coisa De Fazer O Mundo Acabar Até 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 O Mundo Acabar É Perfeita Para mim É É Deus Te Fez Assim É Deus Te Fez Assim Tão Pequenina Minha Menina Linda Demais Tão Pequenina Minha Menina A Minha Paz É Me Ajudou A Crescer É cuidar de você A minha missão E o meu coração Quero lhe agradecer Você é como o sol Que clareia o meu viver Você é como a lua Que ilumina o meu ser Você veio pra ficar Me ensinar a aprender Eu sabia Era minha Antes de você nascer Amo você Amo você É perfeita pra mim É Deus te fez assim Tão pequenina Minha menina Linda demais Tão pequenina Minha menina Ela é a minha paz Você é como o sol Que clareia o meu viver Você é como a lua Que ilumina o meu ser Você veio pra ficar Me ensinar a aprender Você é como o sol Que clareia o meu viver Você é como a lua Você é como a lua Que ilumina o meu ser Você veio pra ficar Me ensinar a aprender Eu sabia Eu sabia Era minha Minha filha Minha filha Amo você Ai eu amo você Amo você Minha filha 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 Tchau. 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 Tchau.